Em 1970, o diretor italiano Dario Argento lançava o seu primeiro filme, o clássico O Pássaro das Plumas de Cristal. O filme conta a história de um escritor que presencia uma tentativa de assassinato. Por ser a única testemunha, ele fica impossibilitado de sair do país e acaba virando o alvo do assassino. O roteiro questiona até que ponto as nossas memórias são realmente confiáveis, já que um fato pode ter acontecido de uma maneira completamente diferente da forma que a gente lembra. O diretor apresenta aqui uma trama que se importa mais em criar o suspense e trabalhar o clima de tensão, além de trazer uma reviravolta inesperada em seu terceiro ato. Muitos da equipe não deram o braço a torcer por ser um filme de estreia, mas a produção acabou se tornando um sucesso absoluto, tanto de crítica quanto de público. Um fato curioso é que os pais de Dario Argento sempre estiveram envolvidos na indústria do cinema. Criado nesse cenário, ele primeiramente se tornou um crítico porque queria fugir da agitação das filmagens e escreveu diversos roteiros antes de assumir a primeira direção de um longa-metragem. O estilo que Dario Argento apresentou em seu primeiro filme acabou se tornando sua marca registrada e está presente em toda sua filmografia. Se você gosta de mistério, O Pássaro das Plumas de Cristal é o clássico ideal para começar a conhecer o trabalho desse grande diretor. E aí E aí